É, tem razão, tem razão, tem razão, tem razão. Tô aqui tomando minha sopa com pão, como vocês já sabem, que é de leite todos os dias. Tem razão. Tenho que dar uma vez por todas parado pra dar atenção a essas besteiras, sabia? Tô há tanto tempo aqui, né? Parece que não me acostumo, né? Pão duro, duro. Foi de ontem. Ontem de manhã. Tem razão. A gente já viu, né? Tem razão. Tem razão. Você tem razão. Ela fechou. Por isso que eu digo que você tem razão. Se alguém disser que você não tem razão, pode vir falar comigo, que eu vou dizer que você tem razão. Qual é a coisa que você tem razão? Você tem razão. Menino, agora esses dias, fofocando com vocês, né? Esses dias eu vi coisa, viu? Porque eu fui, né, pra... Não vou dizer nomes, nem pessoa, até porque não... Vem o caso. Também vocês não conhecem. Eu fui duas vezes pro negócio da pastora, né? Meu amigo. Oxe, eu não vi a menina se manifestar, assim, nos meus pés, se entronchar toda e dar aquelas gaitadas. E eu tô aqui, vou levar a vida dela. Entronchando. E eu, tipo assim, eu... Sabe, menino? Negócio feio. Eu não participei de duas sessões de exorcismo. Nunca eu vivi isso na minha vida. Você acredita? Só que eu achava que eu ia ter mais medo. Pelo contrário, eu fiquei assim, rezando, olhando, dizendo... Tô indo pra perto dos meus pés. Não pise nos meus pés. Não vem. Meu amigo, mas é uma cena feia de ver, viu? Triste. Cê é doido, macho. Tá doido. Muita gente pensando de Jesus real, viu? Aí eu conversando com essa menina, né? Que se coisou lá, se entronchou toda. Aí os assuntos dela, né? Ela dizia da pastora. Não, mas eu sou uma derrota. Minha vida é uma derrota. E não sei o quê. E eu não falo nada. E não sei o quê. Eu digo, velho. Se você mesmo se derrota... Se você... Para de se botar pra baixo, meu irmão. Entendeu? Se você é uma coisa... Não, tá doido. Mas se você se derrota... Se você perde pra você, você vai ganhar pra quem? Eu vou dar uma bacatada assim na cara. Muitas das coisas... Até a pastora que eu tava dizendo. Muitas das coisas são coisas que a pessoa acredita. Sabe? Não. Fulano disse que você é uma derrota. Aí, meu Deus. Eu sou uma derrota. Pronto. E vive pro resto da vida. Achando que é uma derrota. Ah, Deus. Você acha que eu vou... Eu vou dizer pra mim mesmo. Eu posso estar passando... Desculpa. Eu já passei muitas vezes. A pior situação da minha vida. Eu nunca. A minha autoestima lá em cima é levadíssima. Eu uma derrota. Uma coisinha dessa linda do Senhor. Mesmo quando eu era triste e feio. Dizia. Não, meu amor. Oxe. Eu quero olhar pro... Olha. Guarde isso pra sua vida. As pessoas não precisam gostar de você. As pessoas não precisam amar você. As pessoas não precisam nem te respeitar. Mas quando você se olhar no espelho. É muito importante que você ame o que você vê ali. Eu ouvi isso uma vez e guardei pro resto da minha vida. Você me entendeu? Para de... De se boicotar, caceta. De se boicotar. Aí eu... Continuando no exemplo dessa moça, né? Aí ela... Essa moça veio-se embora e não tinha emprego. Aí eu fui lá conseguir um emprego pra ela. A mesma cara. Não mudou. Mesmo... Mesmo semblante de tristeza. Ok. Endes, problemas que já teve. Mas não tinha emprego. Aí começou a ter emprego. Aí vem de lá pra cá. Porque ela tá... E aí o emprego? É... Olha a menina que trabalha comigo. Me bota muito pra baixo. E a menina que não sei o quê. Eu digo... Velho! Você não tinha um emprego! Sempre vai ter alguém que vai me botar pra baixo. Alguém que vai falar mal de você. Alguém que vai ser falso com você. Isso é na sua família. Sua irmã. O seu primo. Imagina num negócio de trabalho. Aí a primeira coisa que eu descubro quando eu vou perguntar pelo emprego da pessoa. Que a pessoa estava sem emprego. É justamente ela dizendo que alguém tá botando ela pra baixo. Porra! Bem-vinda! Desceu da nave? Porque isso é a vida. Tudo na vida é questão de escolha. A pessoa é escolher. Sabe? Ah, não. Carlinhos fizeram tal coisa pra você. Ah, fizeram. Pois não vai entrar em mim de jeito nenhum. Porque eu escolho que não vai entrar. É exatamente isso. Sabe? A pessoa tem que escolher. Tipo assim, se você tava sem emprego. Porra! Eu vou dar o meu melhor por esse emprego. Se tem essa miserável que tá aí me botando botando pra trás. Eu vou ser tão simpático com essa infeliz. Mesmo que seja uma falsidade. Que ela não merece. Mas eu vou dar o meu melhor. Porque eu não vou deixar ela me prejudicar. Porque eu tô aqui nesse emprego. Tá baixo esse cargo. Pronto! Porque eu sei que eu vou subir pro cargo de cima. Quando você traça uma meta pra sua vida. E você segue ela. Não tem pessoa nenhuma que lhe interrompa. Agora se você tem uma meta. E você tem uma pessoa desse tamanhinho. Ali que fica ali infernizando. Tentando lhe atrapalhar. E você dá mais osadia. E traz ela pra sua vida. Fica pensando nessa pessoa. Do que o emprego que você ganhou. Amor! Então é isso que você vai se tornar. Você vai se tornar igual. Igualmente essa pessoa que tá lhe botando pra trás. Que tá tentando lhe atrapalhar. Porque tá dando osadia demais a ela. Pois é isso. Não sejam fracos com você. Não percam pra vocês mesmos. Não percam. Sempre vai ter alguém que vai tentar lhe atrapalhar. Se você ficar focado no atrapalhamento dela. Aí você se atrapalha. Não foque em você. Sabe? E pare de se derrotar. Pare com isso. Ah, não é pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Se você mesmo tá dizendo que não é pra você. Nunca vai ser. Pois é pra mim. É isso. É pra mim. Venha. Tudo que for maravilhoso, gigante. E porque eu sou incrível. Eu sou lindo. Você pode me achar o cara mais feio do mundo. Eu me amo. Você vê no espelho, né? Aquilo é na vida. Só pode me dizer. Ah, você é. Eu tô aqui, ó. Delícia. Vai pocar pelo cu. Não. Mas eu me derrotar. Não, amor. Posso perder pra tudo. Mas pra mim. Não vou perder. Não perdi. Por queijo. Tem algumas pessoas que me encontram assim. Que eu deixei de andar. Ah, você parou de andar. E você não manda mais mensagem. Pra quê? Eu vou andar com você pra quê? Isso na minha mente, né? Na frente eu faço a simpática. Ih, é o tempo. Não vou andar com gente que vai me trazer só problema. Não quero. Não quero. Não vou andar com gente que eu não gostaria de ser. Me desculpe. Entendeu? E principalmente esses que tiveram a oportunidade. Que venham olhar pra mim com carinha de cachorro. Não vou. Não tenho filho. Eu paro de andar mesmo. Antigamente eu até suportava. Tolerava. Ah, não. Porque fulana me faz rir. Ah, meu amor. Não. Eu vou botar um negócio da Netflix. Um show de humor e vou rir lá. Pra estar com gente que me faz rir meia horinha. E o resto do ano me trazendo uma carga que não é minha. Não quero. Entendeu? Carregue sozinha. Porque falta de conselho não é. Falta de oportunidade não é. Entendeu? Me empolpe. Tem gente que gosta de sofrer. E ainda quer jogar pros outros. Não, meu amor. É igual a vocês. Pode ser família. Você pode amar. Você anda na sua casa. E não chega uma vez pra dizer assim. Olha aqui um bolo que eu fiz pra você. Vamos falar sobre qualquer coisa. Vamos rir de qualquer besteira. E toda vez chega com cara de cachorro morto. Entendeu? Pra jogar pra você essa energia. A pessoa nunca tá bem. Nunca. Tem fase da vida que realmente você não tá bem. Mas nunca estar bem. Não. Não. Alguma coisa errada tem aí. Me empolpe. O problema tá em você ou tá no mundo? É igual um menino que eu encontrei conversando comigo. Ah, mas as pessoas se afastaram de mim. Ah, porque eu não sei o que. Eu digo, vem cá. Na realzinha aqui. Na moralzinha. Você acha que o problema tá em você ou nas pessoas? Aí foi maravilhoso. Porque a pessoa foi sincera e admitiu. É, eu acho que o problema tá em mim. É claro que tá em você. Era igual a mim. Quando eu tava péssimo. Eu tava triste. Todo mundo se afastando. Eu dizendo assim. Não, a culpa tá bem menina. Você sabe que a culpa tá em você. O pior é que você sabe. Agora tem gente que é gente ruim. Que sabe que a culpa é sua. E fica querendo jogar no universo. Que sabe que a culpa é sua. Que sabe que a culpa tá em você. Obrigado.